Olá, boa noite. Levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde confirmou que houve aumento no número de doenças causadas pelo Zika vírus em Alagoas. Este é um dos nossos destaques e veja também. Polícia apreende grande quantidade de droga no bairro Tabuleiro Novo, em Maceió. Um homem foi preso. A creche é furtada no bairro do Feitosa, na capital. E é grande o número de mulheres que têm optado pelo parto humanizado em Alagoas. Agora, no Jornal do Estado. Uma operação policial realizada na tarde de hoje apreendeu drogas e prendeu um homem na parte alta de Maceió. Para saber outras informações, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Max Cavalcante. Max, boa noite. Boa noite, Taline. Pois é, o grupo de investigação da Delegacia Geral da Polícia Civil fez essa apreensão hoje à tarde agora e prendeu o Dimas de Lima, de 24 anos. Na casa dele foram encontradas muitas balinhas e umas barras de maconha, além de uma quantia de R$ 213, desculpa, em dinheiro e uma balança de precisão. A gente vai conversar agora com o comandante da operação aqui para saber mais informações. Como é que se chegou, comandante, nessa casa? Como é que se deu a sua operação? Boa noite. Boa noite. A gente vem há um mês acompanhando. A gente recebeu o informe que existia um tráfico de drogas na residência do Dimas. A gente passou um mês investigando, esperando o momento certo para que ele fosse abastecido e que a gente pudesse fazer a apreensão da droga todinha quando chegasse. Foi o que aconteceu. A gente recebeu o informe que ele tinha sido abastecido, começamos a verificar a movimentação na residência dele e resolvemos colocar e colocamos hoje e, graças a Deus, foi um sucesso. Ele não estava em casa, né, quando vocês chegaram? Exatamente. A gente fez a busca, encontrou a droga. Na casa estava a mãe dele. E aí a gente comunicou a ela que se ele não aparecesse, a gente ia ter que conduzir ela para ela responder pelo tráfico, mesmo sabendo que ela não era a pessoa que traficava naquela residência. Ela facilitou a encontrada dele? Ela facilitou a gente encontrar ele. Ela falou que ele poderia se encontrar na casa da namorada que era perto. A gente foi lá, ele estava lá e ele disse tranquilo, a droga é minha, a minha mãe tem nada a ver e tal. E assumiu a droga dele. Já sabemos a quantidade dessa droga? Foi pesado agora 4,105 gramas. Tudo divididozinho, tinha as barras, tinha os pedaçozinhos já prontos para a venda. Somou tudo 4,105 gramas. Um trabalho que não foi do dia para a noite, né? Não, não, investigação. Muita investigação. A gente, para realizar nossas operações, a gente faz um trabalho de investigação para que, quando a gente fazer, ocorrer tudo positivo e dar certo como deu. Muito bem. Muito obrigado, então, ao comandante dessa operação. Pois é, mais 4 quilos, pelo menos, de droga, né? Tiradas de circulação daqui da capital. A gente volta com você aí no estúdio, Italine. Darlan dos Santos Nunes foi preso no centro de Barra de Santo Antônio. Ele teria furtado sete luminárias de alumínio de um ginásio de esportes da cidade. O material foi recuperado. Darlan também é suspeito de envolvimento em outros crimes na região. A polícia recuperou na cidade universitária, em Maceió, uma moto roubada no dia 12 deste mês e prendeu Lucas Wendler Martins da Silva por receptação. Fernando Fernandes dos Santos foi preso no bairro da Ponta Grossa, na capital. Ele é suspeito de assassinar Ivan Vieira dos Santos no mesmo bairro nessa quarta-feira. O homem estava com um revólver e confessou o crime. Um jovem identificado como Alan e suspeito de envolvimento no tráfico de drogas no bairro do Vergel, em Maceió, foi torturado e assassinado. O corpo dele foi jogado às margens da Lagoa Mundau. Policiais do batalhão escolar prenderam o jovem em flagrante momentos após ele roubar a bolsa de uma mulher no bairro do Farol, na capital. Ele estava com um revólver e confessou que já havia sido preso por tráfico de drogas. Como se não bastassem os perigos que o trânsito oferece em nossa capital, motoristas e pedestres precisam redobrar a atenção com os animais de grande porte soltos nas ruas de Maceió. A falta de fiscalização tem causado sérios acidentes. Esse homem sente muita dor. Para sentar é um sufoco. E o máximo que Vandeck, de 27 anos, consegue é sentar na cama. Levantar, nem pensar. Mesmo nessas condições, o desempregado se considera um homem de sorte por estar vivo. Se tivesse batido na mureta, que a gente passou perto e bateu naquela muretazinha, poderia ter sido fatal, né? Vandeck dirigiu uma moto com a esposa na garupa quando foi atingido por um cavalo. Esse vídeo, feito por populares, mostra o momento do socorro do casal e o cavalo ferido. Vandeck sofreu fratura no ombro direito. E a esposa, de 36 anos, também sente dores e sofreu escoriações. O que é que eu lembro só na hora do impacto, né? Na hora que o cavalo já vem pra cima da gente, aí que ele não teve nem como parar. Ainda assustado, ele conta que é comum ver e ter que desviar de animais soltos nas ruas. Descia, sempre ouvia porco, cavalo, sempre vejo, sempre vejo. Esses nas baias foram retirados das ruas e estão se recuperando. Por mês, são recolhidos entre 45 e 60 animais. É um risco à saúde pública e um risco físico às pessoas que transitam em ruas e rodovias. Quando o Centro de Controle Zoonose, ou a Unidade de Vigilância Zoonose, hoje chamada, ela apreende esse animal, nós chipamos esse animal. E é comum que a gente, nas apreensões que vêm acontecendo, é comum que a gente tenha bastante elevado o número de animais sem chips, ou seja, animais que foram trazidos, de fato, do interior pra capital. O dono do cavalo envolvido no acidente não foi identificado. E nesse momento, sem poder procurar emprego, Wandeck agora só conta com a ajuda dos amigos. Se o cavalo não estivesse na rua... Nada disso teria acontecido, né? Uma creche foi arrombada no bairro do Feitosa, aqui em Maceió. Os criminosos arrombaram a porta e o cadeado e furtaram a merenda do local. Eles levaram latas de leite, feijão, arroz, açúcar. A creche atende a 60 crianças da redondeza de bairros como o Barro Duro e o Jacintinho. Antes eram 80 crianças, mas o número precisou ser reduzido porque a unidade enfrenta problemas financeiros. Um levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde confirmou que houve um aumento no número de doenças causadas pelo zika vírus em Alagoas. Quem tem informações é o repórter Max Cavalcante. 89 casos de crianças, bebês com a síndrome congênita do zika vírus foram detectados só neste ano, de janeiro até setembro, até o mês passado. E quem vai falar um pouco mais com a gente sobre isso é a Mara de Jane Lemos, que é superintendente de Vigilância em Saúde. Mara de Jane, boa noite. Como é que se detecta esses casos? A notificação desses casos, ela parte de alterações sugestivas de infecção pelo zika vírus. Então, qualquer criança que nasça com uma alteração que pode ou não ser provocada pelo zika, ela é notificada e investigada. E não só mais a microcefalia, mas outras alterações do espectro da zika congênita. Então, suponhamos que a criança nasça com uma alteração ortopédica, que pode ser uma alteração meramente anatômica, genética, herdada, mas por ser uma alteração também provocada pelo zika vírus, ela deve ser investigada também para a zika. Quais seriam os cuidados, como prevenir casos como esse? Mais importante, acho que talvez a informação mais importante do momento é a gente pensar como prevenir. Uma das principais medidas, assim como de qualquer outra arbovirose, como zika, dengue, chikungunya, é o controle do mosquito, do vetor, do Aedes aegypti. Então, evitar água parada, aqueles cuidados de todos que a gente já vem conversando tanto. Logo, logo nós vamos lançar uma campanha publicitária orientando a população sobre esses cuidados. E na gestante, naquelas mulheres que pretendem engravidar, é muito importante o uso do repelente desde o momento que ela pensa em engravidar. Porque quanto mais cedo ocorrer a infecção pelo zika na gravidez, se ocorrer principalmente naquele período que ela nem sabe que está grávida ainda, é o período que tem maior chance de ter alterações mais graves. Tá bom, muito obrigado, Marjane, pelas informações, tá? Então, realmente, melhor do que remediar, temos que prevenir. Vamos ter sempre esse cuidado, tá? A gente volta aí com você no estúdio, Italine. Obrigada, Max, pelas informações. Pessoal, a liquidação da Dona Valmeira continua imperdível. Olha só essa oferta. Jogo de panelas de alumínio Turim Tramontina, sete peças, por dez vezes de R$ 16,99, ou por R$ 169,90. À vista, tá muito barato, hein? O melhor é em presentes, casa e bebê com preços arrasadores em até dez vezes sem juros. E nas compras acima de R$ 100,00, você ainda ganha um voucher de 10% de desconto na próxima compra. Economia sem igual em todas as sessões. Vem que tem precinho. Só na Dona Valmeira, presentes, casa e bebê. E veja no próximo bloco, mulheres têm optado pelo parto humanizado em Alagoas. E ainda peça conta a história de Vinícius de Moraes. É já, já.